Você é amor pra cima do meu pai. E pra cima da gente também. Como é que é? Sabemos de tudo, Geraldo. Será pirataria que você tá falando? Eu já disse que eu não tenho nada a ver com isso. Meu pai, eu não tenho nada... Seu pai é um criminoso e você é muito ingênuo pra não enxergar toda a verdade. Eu não tenho culpa de nada. Eu não acredito em você, Geraldo. Pouco me importa. Pra fora da minha sala, né? A justiça vai ser feita. Nesta segunda, nove e meia da noite. Cúmplice Gil Nesgati.